A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá Fazer o movimento certinho, da abraçada, tá? Begolando, tá? Agora todo mundo junto Até a borda, vai! Se ele resolver fechar aqui pra eu dar a bola pra ele, eu tenho ele lá Se ele vier aqui em cima de mim, e você fechar ali, eu tenho lá Então agora, me amassa Joga o teu peso todinho aqui Isso, vem andando pra lá Tirar pra tirar da cabeça A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 5 4 1 2 2 SON 2 2 2 3 2 4 5 5 6 6 7 4 5 Obrigado por assistir. Eu amo você.